O Instituto Federal de Santa Catarina, que é o IFES, que é a antiga escola técnica aqui na Mauro Ramos, também com campus no continente, está com inscrições abertas para cursos rápidos de qualificação. Ao todo, são mais de 1.500 vagas em todo o estado. As inscrições podem ser feitas até o dia 25 de janeiro. Há vagas em cerca de 15 municípios. Todos os cursos são gratuitos e não possuem taxa de inscrição. As matrículas devem ser feitas no portal do IFES, que aparece na sua tela o endereço para acesso até lá. O endereço é esse, ifsc.edu.br.